Olá pessoal tudo bem tudo bem com vocês hoje estou aqui para fazer um macarrão cremoso a pedido do pessoal aí né que aí eu venho nos canal anterior eu venho fazendo algumas receita com a senhora Fernanda e então a gente teve um pedido aí deu uns inscritos que eu pudesse fazer aí alguma mais algumas receita então tô aí para fazer um um macarrão cremoso com carne moída e rápido fácil e muito gostoso já deixa o seu joinha aí e se inscreva se você não é inscrito né e compartilha o vídeo aí aí comente aí no que vocês acharem da receita tá bom mas antes de tudo compartilha aí e vamos lá bom então tá pessoal então vamos ver aqui eu tenho aqui 750 gramas de macarrão né dois sachezinhos de massa de tomate 500 gramas de carne moída né que é o a 100 aí temos aqui o pimentão meio pimentão vermelho e meio verde e tem também aqui azeitona temos menos uns 50 gramas aqui da azeitona né meia cebola temos aqui meia cebola e o creme de leite aí a gente agora já vai para a panela e vamos fazer um delicioso macarrão então vamos lá a gente vamos colocar aqui um um fio de azeite né e aí a gente já liga o fogo aqui aproximadamente aqui a gente tem dois dois litros de água né que eu também já coloquei para ferver e então a gente já vai começando aqui o nosso macarrão tá bom é um macarrão rápido e bem gostoso aí também tem o tempero que eu vou colocar esse tempero aqui né que esse aqui é o tempero da receitinha receitinha com amor então tá no canal em que está acabando também tem que fazer mais tem que fazer mais porque tá acabando então a gente tá fazendo aqui ó com esse tempero aqui é um tempero muito gostoso viu procure aí no canal que tá aí para vocês verem tá bom aí a gente vai dar uma esquentadinha aqui ó e já deu uma esquentadinha já vem com a carne já vem com a carne aí eu já vou colocando que aí já vai fritando tá bom é um carne aqui é um a 100 a gente já coloca aqui ó aí já vai fritando e vamos colocar o sal aqui na água né eu vou colocar o sal aqui na na água do macarrão e vamos dar uma fritada na carne bem deixar ela bem douradinha bem bem fritinha tá bom né agora vou pôr aqui a cebola né uma cebola pequena eu já piquei ela né eu vou deixar aqui aí pergunta por que que não colocou a cebola para fritar junto com tempero não porque ela solta muita água então eu deixo desse jeito aqui ó e aí conforme vai soltando a água ela vai ela vai ficando na carne e vai soltando mas é isso aqui ó tá bom agora vamos colocar aqui o pimentão então o pimentão tem metade do pimentão vermelho e metade do verde né então tem aqui ó 200 gramas de pimentão tá bom aí a gente vai mexendo tá bom aí a gente vai mexendo vai dando aquela eu gosto muito de fazer aqui da da cor então eu gosto do pimentão eu gosto de ver a comida colorida então eu acho bonito é bonito para a gente ver a comida colorida e aqui vamos colocar o azeitona azeitona que é aquela picada que fala né pateada pateada ela fica só de olho aqui ó o rango é ela só fica de olho aqui eu tô mais preta aí eu tô tô fazendo aqui tá bom é eu pedi permissão para ela aqui também né para fazer aqui também é aqui mesmo aqui quem manda na cozinha aqui é ela né não é nós não é mentira é que ela manda na cozinha aqui tá bom aí a gente vai fazendo aqui vamos colocar aqui também agora uma pitada de a pimenta de pimenta de pimenta de pimenta de pimenta tá bom aqui ó tá mexendo tá bonito tá cheiro tá gostoso viu ó ó o cheiro tá muito bom ó tá gostoso né tá muito muito, muito bom. Aí eu vou colocar aqui agora o molho de tomate. Molho de tomate é dois, dois sachê. Então eu já tenho aqui, eu vou colocar ele aqui. Dá uma mexidinha, eu já vou colocando. Eu não vou colocar água não, porque eu já dou uma colocada de água no, para dissolver lá do pacotinho. Agora estou mexendo, né? Olha que molho bonito gente, olha. Olha que belezura. E aqui o tomatinho cereja, que eu tenho aqui na geladeira. E aí quem não tiver também pode colocar o tomate normal. Mas como já tem aqui, eu já vou aproveitar e colocar eles aqui. Só tem um pouquinho? É, só tem um pouquinho. A gente usou numa receita aí, então sobrou. Então a gente vai colocando. Mas se não tiver pode pôr aquele do normal também. Tá bom? É o que você quiser. Pode colocar aí. Aí eu vou colocar uma pitada de sal. É, sal temperado, né? Porque é tempero completo. Cuidado com o sal. Cuidado com o sal da azeitona. Na época da azeitona tá, ela já é salgada, então tem que tomar muito cuidado. E aí, além disso também colocamos sal aqui, né? na água do macarrão. Agora a gente vai deixar dar uma fervida. Enquanto isso, a gente vai esperar dar uma... só dar um pouquinho de... um minutinho de água aqui e a gente já coloca o macarrão. Então aqui agora eu vou colocar o macarrão, né? Tem 750 gramas de macarrão. aqui a água já ferveu. E aí eu já vou dar uma mexida aqui. Lembrando que a gente colocou aqui dois litros de água, tá bom? A gente deixou ferver a água e já em seguida já colocamos o macarrão. e aqui o molho já tá... Agora eu vou baixar o fogo e deixando ele cozinhar. Olha como tá. Olha o cheiro, tá muito bom. Muito gostoso. Então tá aqui, eu já vou desligar aqui o fogo. Eu já vou preparar pra colocar o creme de leite. O creme de leite tá aqui, já vou preparar e já vou colocando. Lembrando também que tem o requeijão, é isso? É, se você quiser. Eu vou colocar o requeijão. Esse creme de leite que a gente comprou aí, nossa, pelo amor de Deus, ruim. Parece água. E aqui eu vou colocar três colher de... de requeijão. E três. E aqui agora eu vou... eu vou solver, eu vou mexendo aqui. Pronto, agora aqui já dissolvi, já, né? Já. Então vamos colocar aqui o cheiro verde, tá? Aí vamos colocar ele aqui. E vamos dar outra mexida aqui. Gente, mas tá bom. O cheiro tá muito gostoso. E tá bem cremoso, viu? Ele tá bem... bem cremoso. Já está pronto, né? Aqui, agora só vamos esperar o... o macarrão. Que já, já, já tá... já tá preparado, já. Tá bom, gente? Bom, tá aqui o macarrão. Já tá pronto, né? Já tá cozido. Agora eu vou levar ele pra dar uma... pra passar uma água. E em seguida eu já volto aqui pra... pra pôr o molho nele. Então tá aqui o macarrão. Levei ele na água, né? Pra dar uma... passar água nele. Senão ele fica cozinhando. Agora tá aqui. Já vou pôr na... na panela. Aí já... vou deixar aqui. Aqui. Agora eu coloquei aqui. Agora eu vou mexendo. Bom, já está pronto aqui. Agora eu já vou passar ele pro... pro refratário. Aí a gente já vai... finalizando. Bom, então tá aqui. Tô colocando ele agora. Olha como que ele tá cremoso, ó. Agora tá aqui. Eu vou... Vou dar uma esparramada nele. Tem... Tem cuidado pra não... Não derramar. E deu certinho. Deu na medida certinho aqui na... Na nossa travessa. Agora vamos colocar o... Cheiro verde. E o... E o queijo pra finalizar. Aí o queijo eu coloquei um pouco. Aí é questão de... é opção de cada um. Porque aqui tem gente que não come com queijo, entendeu? Então é mais só pra dar uma... Uma colorida, mas... Aí é... É cada um... Coloca o seu... Na sua quantidade aí. E agora vamos fazer fotinho. E agora vamos fazer uma foto, né? Bom. Agora chegou a hora de... De experimentar. Então vamos... Vamos pegar aqui. A gente vai... Tá vendo como que tá? Ele tá cremoso. Tá bem... Tá vendo aqui? Agora... Vamos experimentar. Agora chegou a hora. Então vamos... Pra uma hora boa. Vamos experimentar. Gente... Muito bom. Gostoso. Tá cremoso. Tá uma delícia. Então... Recomendo a vocês aí... Que faça aí... Se vocês gostaram aí do... Da receita... Dê um joinha. Curte aí. Tá? E... Lembrando... Se vocês gostaram da... Da participação minha... Aqui na... Na... Na receita também... Quiser mandar também... Uma receita pra gente fazer aqui... Pode mandar. A gente vai fazendo aqui pra vocês também. Tá bom? Se gostaram da minha participação... Deixa o joinha... Compartilha o vídeo. Se não é inscrito... Se inscreva no canal... E... Até a próxima. Um abraço. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.